Hoje o Vitrinho de Negócios está aqui na Comercial Barbosa e o Claudio Ney vai explicar pra gente a quantidade de coisa que tem aqui. Você vai encontrar de tudo que você precisa na Comercial Barbosa. Claudio Ney, vamos começar por onde, né? Tanta coisa que tem aqui? Ah, aqui tem bastante coisa sim. Nós temos aqui, ó, máquinas e ferramentas, né? Temos as máquinas da DeWalt, que vocês podem ver aí, conferir. Trabalhamos também com a Itachi, com a DWT, com a linha Belzer de máquinas e ferramentas, né? Tá. Temos uma novidade aqui que vocês podem... Vamos mostrar a novidade, então. Aqui, Marquinhos, vamos trazer pra ele, pro pessoal aí de casa, ó, três novidades que o Claudio Ney vai apresentar pra gente. Ó, eu tenho essa churrasqueira aqui, que na realidade é uma churrasqueira e uma chapa, entendeu? A gás, que aqui você pode fazer picanha, você pode fazer o contrafilé, você pode fazer o que você quiser aqui, um lanche pra casa, portátil, prática, leva onde você quiser, entendeu? Não ocupa espaço. Aqui você pode fazer o pão de alho assadinho, deixa ele curtir devagarzinho, que ele vai ficar amarelinho. Churrasquinho já com pão de alho? Já com o pão de alho, você não tem sujeira, não tem nada que se preocupar. Na hora de lavar, desmonta todinha e pode lavar à vontade que não enferruja. Tá, olha a diversidade de coisas que tem na Comercial Barbosa. Mais uma coisinha aqui pra vocês. Você tem bota? Tem a linha de botina de segurança, eu tenho a linha completa. E temos aqui também, ó, a linha de botina Nobook, entendeu? Da Mariano, que vocês podem conferir aqui na Comercial Barbosa, que é um preço excelente. Pra finalizar, então, esse produto aqui. Isso aqui é uma novidade que ele tem na região aqui, é o AirPoint, é um secador de ar. Você elimina o filtro de ar do compressor pequenininho, aquele filtrinho que dá um trabalho, que ninguém aguenta mais. Isso aqui você colocou no compressor seu para a sua indústria, você tem eliminação de 99% de umidade. Perfeito, então. O Claudinei mostrou um pouquinho só do que tem na Comercial Barbosa, que você encontra em Leme, em Pirassununga. Em Leme, você liga pro 35714460, e em Pirassununga no 35619359. É a Comercial Barbosa no Vitrinho de Negócios. É a Comercial Barbosa no Vitrinho de Negócios.